A expectativa é muito grande, mas eu comentava agora há pouco que o melhor ainda é a festa junina proporcionada pelo poder público. Ela trouxe as pessoas para o evento. É importante, lógico, que esse show vem coroar a festa junina. Mas o importante, sim, é que fomentou a cidade, pessoas de fora vieram, as famílias novamente se confraternizam aqui na praça, que é importante. Uma cidade, um povo extremamente trabalhador e que precisa de momentos como esse para se confraternizar, para conversarmos, comemorarmos juntos. Como podemos ver aí, a praça está lotada de gente. Superou as expectativas do pessoal da prefeitura? Olha, particularmente eu achei até que superou. Estava olhando agora por cima um volume muito grande de pessoas. Mas a gente pede que Juara continue assim, sempre harmoniosa, receptiva, com as pessoas que vêm de fora e entre nós também, sabe? Que nós precisamos de sociedade pacífica, calma, de um povo hospitaleiro e feliz. Então, para mim, superou as expectativas e nós queremos que esse show ocorra contente e que o encerramento da festa junina aconteça também da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigado.